Olá pessoal, boa noite. Boa noite povo de Deus. Adoro vocês, sabia? Conforme combinei com vocês, hoje eu vou fazer uma entrevista com o André Katz. E isso vai começar, eu vou fazer sempre isso aí com algumas pessoas, principalmente aqui no Instagram. Sempre às 9 horas da noite. Não sei se todos os dias, mas eu sempre aviso a vocês através do Facebook, do WhatsApp, quando é que eu vou fazer essa entrevista. Então, o André Katz está aí já, André Katz Oficial. Boa noite a todos que estão entrando aí com abanante André, Galvani Bueno, Grande Galvani, Lenda Viva, Acosorieneto. Esses nomes do WhatsApp são complicados, né? André, como é que a gente faz? Eu quero falar com você, cara. Me entra no meu... Deixa eu ver aqui. Felicitações, André Katz. E aí, como é que eu faço para falar com você? Entra na minha live aí, André. Aguardando o André Katz. Acho que ele vai entrar agora. Ah, legal. Tá bonitinho, de chapeuzinho, né? Ontem... Fala alto. Olha, ontem, ontem nós ficamos até quase 4 horas da manhã conversando no Instagram, né? Estudando esse caso aqui, né? Esse caso aqui desse Insta. E vamos ver. Eu ainda não consigo salvar isso. Eu queria salvar para jogar no Face, jogar no YouTube, jogar na rádio, né? Jogar em um monte de lugar, mas eu não consigo. Mas vamos lá. Como é que você está? Tudo bem? Tá tudo bem. Dormiu? Dormiu? Dormi, claro. Acordou tarde. Eu acordei cedo pra caramba. Eu acho que a gente vai dormir essa noite. Estou cansado demais. É, porque... Como a gente não tem alguma coisa, o que fazer depois, né? Dessas coisas todas, então o que resta para a gente é dormir, né? No meu caso, vamos dizer que eu estou de férias. Então vamos lá. Vamos começar essa entrevista logo? Vamos ou não vamos? Topa? Bora? Topa tudo, porra. Sem dinheiro. Topa tudo sem dinheiro. Perfeito. Eu não sou Silvio Santos para ser topa tudo com dinheiro. Tem que ser topa tudo sem dinheiro. Olha só, veja bem. Presta atenção. Então eu fiz aqui uma sequência de perguntas que você não sabe, que nós não combinamos nada, né? E eu quero anotar até algumas coisas aqui interessantes. Em primeiro lugar, qual o seu nome? Meu nome... Pra valer? É. Tá, o meu nome pra valer é André Gandra Katzmarkievicz Jantalha. Jantalha? Como é que é? André... Fala devagar, porra. André Gandra Katzmarkievicz Jantalha. Legal, bacana, bacana. E o único que é proveniente é esse teu nome todo bonito aí, confuso, enrolado? Qual é a sua procedência, seus familiares? Sim, o Gandra é um misto de português com espanhol, vem do Gandara. É quase alcantar também. O Katzmarkievicz, esse nome todo junto, que é de onde vem o Katz, só que lá se escreve K-A-C-Z. E aí ele é polonês. E o Jantalha é italiano. E seu pai, o que que é? Hã? Seu pai, qual é a nacionalidade do seu pai? Ah, meu pai é brasileiro mesmo. É o... Os meus sobrenomes... E a sua mãe? Dos meus bisavós. Por exemplo, o... O Gandra vem da minha mãe. O Katzmarkievicz vem do meu pai. E o Jantalha também vem do meu pai. Tá. E a sua mãe, ela é brasileira também? Brasileira também. Professora de História. Professora de História, que legal. Já falou pra ela que o Brasil foi descoberto em Prado, na Bahia? Tem que avisar ela. E ninguém sabe disso, só a gente. Você não sabia disso, não? É, na verdade, eu achava que era um pouquinho perto. Eu achava que era lá em Coroa Vermelha. Mas se você falou... Eu não sabia. Você não sabe dessa história, não? Não, não. Não sabe? O que acontece é o seguinte. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles avistaram a terra, né? O Pedro Alves Cabral lá. Tinha um cara lá em cima daquele mirante lá, que falou terra da vista, né? Não foi o Pedro Alves Cabral que falou. Ele não fazia porra nenhuma. Ele ficava lá no camarim dele lá, tomando vinho em português, né? Ele falou que terra da vista. Foi quando foi avistado pela primeira vez o Monte Pascoal. Só que o Monte Pascoal, ele não é visto de Porto Seguro. Ele é só visto lá de Prado. Você pegar o barco e se afastar do mar, de Prado você vê o Monte Pascoal. E se, na verdade, de Porto Seguro, você não consegue ver de nenhum lugar do mar, de nenhum lugar da orla, né? De Porto Seguro, você não consegue ver o Monte Pascoal. E aí... Conta para a sua mãe isso daí. Isso não está na história. Isso não faz parada na história. E aí o que acontece? Isso é sério, não é sacanagem, não é verdade mesmo? Não, não. E aí o que acontece? Ali em Prado, ali, na saída, ali tem muitos corais. E as caravelas, então, quando começaram a atracar ali, sair, começaram a quebrar todas elas e afundar. Até hoje tem lá várias carcaças lá, de caravelas lá, na barra do saída. porque batia nos corais e quebrava tudo e não conseguiu, então, chegar em terra. As caravelas que sobraram, que eram um grupo de caravelas grandes, não sei quantas, elas se afastaram do litoral e andaram mais um pouco. Foi quando Pedro Alves Cabral chegou lá no local e viu que ali era um... Aqui sim, aqui é um Porto Seguro. E aí, então, eles atracaram em Porto Seguro e ali, então, rezaram a primeira missa, fizeram aquele negócio todo lá, entendeu? Bacana essa excelência da história, né? Quer dizer, eles descobriram o Brasil em Prado. Em Prado, sério? Bacana isso, né? Mas não conseguiram atracar, não conseguiram chegar em terra. Então, eles andaram mais um pouco e entravam, então, em Porto Seguro, que era legal parar os barcos. Fizeram o teste lá no Tietão dos Corais e tal. E conseguiram, então, atracar lá em Prado. Mas de lá já não se via mais o Monte Pascoal. O Monte Pascoal só é visto do mar olhando para Prado, né? Olha só. Vamos voltar agora à nossa entrevista. Como é o teu nome, da tua procedência? Você nasceu onde? No Rio de Janeiro? É, nasci no Rio de Janeiro em 1983. 1983. Qual foi o bairro, o local que você morou? Mengo. Flamengo? É. É, então você era rico, porque aí você só mora rico no bairro do Flamengo, não? Morava bem, né? O Flamengo é no Flamengo. Eu morava na Penha. Eu morava na estrada José Rucas, número 231. Era foda. Você nasceu no Flamengo numa maternidade do Flamengo. Isso. Aí foi para casa na Penha. Isso. Legal, bacana. agora me fala um pouco sobre o seu trabalho, o seu mundo de trabalho. Você sempre foi músico, você já fez outra coisa, já vendeu bala no trem, já foi garoto de programa. O que você ia fazer na sua vida antes de ser músico? Bom, eu comecei com uma profissão que era a seguinte, eu era capinador de lote, já aqui em Santa Luzia, para poder comprar... Já, já, menina, já. Isso, isso. Eu cheguei aqui com nove anos de idade, em 1992. E aí, o que acontece? A partir daí, eu trabalhei por um dia, não gostei muito disso, não. Foi num clube mineiro de caçadores que eu tinha que recolher os pobres dos pombinhos que tinham sido, na época, abatidos e tal. E aí, a gente tinha que fazer isso lá. Mas, graças a Deus, eu nunca mais trabalhei com isso. Depois, eu trabalhei com... Vendi picolé. Depois, eu trabalhei numa locadora de VHS. Depois, eu trabalhei com... com... Sebo de vinil, quando estava começando, assim, a surgir algumas lojas para poder vender vinil aqui em Belo Horizonte. E meu último emprego, formal, assim, foi o... Eu fui garçom de um restaurante aqui em Santa Luzia, o Arca de Noé. Nada de música. Nada de música. Era garçom. Tocava música lá no bar que você trabalhava? Tocava. E você... Você gostava de ver lá os caras tocando e tal? Amava. Você achava bacana? Amava. E os vinils? E os vinils que você trabalhou? E na loja de vinil também, né? É, ué. Foi lá que a maioria... Você começou a se apasionar com... É onde eu aprendi a fazer as coisas, né? E hoje, quantos vinils você tem? Eu acho que eu voltei ao número de mil LPs. Mil LPs. Compacto também tem? Também. Também tem. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. Quer ver? Olha só. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Um dos exemplos. Um compacto do Rony Vaughn que eu considero bastante. Banda da ilusão. Que o pessoal devia ouvir essa música. E todo mundo parar de pensar que o Rony Vaughn é só... Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. É do Rony Vaughn? É. 73. Você grava essas datas todas, né? Você tem tudo guardado de cabeça. Você guarda essas datas todas de cabeça. Ah, sim, sim, sim. Porque eu fui aprendendo com muita gente que foi me ensinando ao longo dos tempos. Sabe? Eu tinha muito colecionador que ia lá na loja e tal. Por exemplo, na coisa dos Beatles mesmo. Tinha muita gente que me ensinava as coisas. Eu lia muito. tem um jornal, um fanzine, né? Que era do Rio, assim. Eu não sei se aquilo é fanzine ou se era um jornal mesmo, que é aquele Internacional Magazine do Marcelo Price. Você lembra disso? Sim, eu lembro. Eu lembro. Aprendi muita coisa lá. Aí, ó. Tem um camarada aqui, um cara de sorte aqui. Boa noite, amigos. Foi foda estar com vocês em Prado. Também acho. Maneiro, valeu. Valeu. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre Prado aí, ó, cara de sorte. Fica ligado aí que daqui a pouco você vai escutar e a gente fala sobre Prado aí. Como é que foi? Estou entrevistando aqui o André Katz, que é da dupla Katz-Saltz, né? E tem feito shows aí pelo Brasil todo. E parou de fazer por causa da... dessa crise aí do coronavírus. Mas já vai voltar aí logo, logo acabando. Isso daí já está com a agenda dele já bem lotada aí, bem comprometida para tocar bastante aí, né? Ô, André, eu queria sair de você o seguinte. Queria que você me falasse para mim os seus três pontos fortes. Três pontos fortes? Música até o fim, dedicado aos amigos e dedicado àquilo que eu gosto. Amigo? Música? Música? E que é aquilo que eu gosto? O que você gosta? O que você gosta? Eu gosto da vida. Você segura que você é amigo. Hã? A vida. A vida. Gosta de viver a vida, né? Então, esses são os seus três pontos fortes, né? Eu diria que o teu ponto forte, o teu grande ponto forte aí é a memória. Eu admiro muito a sua memória. Quando eu vejo que você fala que você toca quantas músicas você toca? Isso depende muito do que eu lembro dos meus discos e do que eu não tenho. Geralmente faz o seguinte. Todo mundo fala, como você mesmo fala, que no Cards & Salt a gente tem mais de duas músicas prontas para poder tocar. Eu ainda tenho um pouquinho mais... Duas mil? Duas mil? Duas mil? Você falou duas, só, pô? Não, falei. Duas mil. E aí, o que acontece? A partir daí, ainda tenho que eu ainda não toco com o Salt e que eu vou aprendendo dessas coisas e tal, vou apresentando para ele, que ele mesmo me apresenta aí. perde o número. Por exemplo, a discografia dos Beatles são mais de duzentas e quarenta músicas. O Elvis, sozinho, gravou mais de cinquenta LPs. O Raul VI gravou mais de dezesseis LPs. Então, não tem um número exato. De repente, tem uma música que eu esqueci há muito tempo e, de repente, eu comecei a tocar de novo. Tudo bem. Vamos arredondar para duas mil. É. uma média, duas mil, mil e oitocentos, dois mil e duzentos, faixa de... mil e quinhentos, dois mil e quinhentos. Então, eu diria que o seu ponto forte, o seu maior ponto forte é a memória. Sim. Porque é espetacular essa capacidade que você tem de guardar essas duas mil músicas na cabeça, letra e música. as duas. Você não precisa ler. Eu nunca vi você em nenhum... Eu tive muitos músicos aí, muitos cantores, vocalistas, com aquele celular ou com tablet ou com papelzinho, né? Lendo. Lendo músicas que ele já lê, ele já canta já há algum tempo. Tem cara que você vê ele no palco aí já dez vezes, vinte vezes, trinta vezes, ele continua cantando a mesma música e continua lendo. Eu, por exemplo, eu faço poesia. Eu gosto de ler poesia. Eu não sei falar para me declamar uma poesia sem ler. A minha poesia eu não sei. Então, você tem uma memória de elefante. Eu acho que esse é o teu grande ponto forte. Eu acho que esse é o teu grande ponto forte. Agora, vamos lá para o teu três pontos fracos. Três pontos fracos. Eu vou comentar, aí. Eu vou comentar, hein? Tá bom. Sou extremamente ansioso. Ansiedade. Não consigo... Como é que eu vou te falar? Eu não consigo controlar essa ansiedade. Eu acho que esse é um grande... É um grande problema que eu fico extremamente muito nervoso. Sabe? deixa eu ver também. Nunca consigo... Como é que é? Eu acho que todos esses três têm alguma coisa a ver com ansiedade. Porque, por exemplo, eu não consigo acordar muito cedo. Eu sempre que prefiro, né? mesmo, eu prefiro dirigir de madrugada, como já espalhei milhares de vezes. Tempo dormir, mas não consigo. Ou seja, eu não consigo acordar cedo de jeito nenhum. Eu acho que o terceiro seria que eu vejo tantas pessoas boas nesse meio musical que estudam, que fazem muitas coisas sensacionais. vou dar um exemplo. Por exemplo, aquele guitarra do Paranoia, que ele vive estudando o tempo todo. E eu, por exemplo, eu sou o cara mais, assim, intuitivo, assim, poxa, eu devia estudar mais. Esse é o meu defeito, eu devia estudar mais. São três, eu sou ansioso, devia estudar mais, tem mais um. Qual o outro defeito você tem? Tudo. eu devia ter economizado mais, é isso. Ter economizado mais? Por que você quer gastar com você? Não, não, é, porque é tanta coisa que você tem que fazer no dia a dia que acaba que você não consegue fazer um pé de meia para umas situações assim, sabe, não é um living la vida louca, não, é pagando as contas para conseguir ficar sim. Existe uma teoria da prosperidade que eu gosto muito que é quando se fala o seguinte, para você ter prosperidade basta você gastar menos que ganha, né, se você ganha 100, gasta 99, 90, se você gasta mil, gasta 900, se você gasta um milhão, ganha um milhão, gasta 900 mil, né, porque a teoria da prosperidade é justamente essa, porque desde o momento que você começa a gastar mais do que aquilo que você ganha, você nunca é próspero, né, inclusive no momento desse, dessa crise aí que está econômica no nosso Brasil, aquele que não tem um pezinho de meia está mais quebrado, né, do que aquele que tem um pezinho de meia, o pezinho de meia o cara está contando quantos dias vai dar o pé de meia dele, quem não tem já acabou os dias. É, eu sou um caso. Qual o defeito que eu poderia dar para você? Tem que ser um defeito, cara, eu só dou um só, uma virtude e um defeito, né, o defeito que eu daria para você, deixa eu pensar aqui, qual seria, é difícil, hein, é difícil a gente colocar defeito nos outros, né, defeito, defeito, defeito. Eu vou falar o mesmo defeito que eu sempre falei para você, eu acho que você como muitos músicos que tem por aí fala excessivamente no palco, você poderia falar ao menos um pouco, será que eu estou certo ou errado, não sei, não me agrada, eu gosto de músicos de tocar, esse é um pensamento meu, isso não é um defeito meu, você está indo só contra o meu gosto, porque eu gosto daquele músico que tem pegada, né, ele vai tocar, por exemplo, 15 músicas no show, 20 músicas no show, ele pega da primeira à vigésima e pá, 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 não tem conversa fiada, né, quando ele entra numa conversa fiada ela é muito rápida, interativa, e vamos embora, estamos dançando, vai embora, e vai embora, entendeu? Então, eu acho que esse é uma coisa que me desagrada um pouco no seu trabalho, não é chateado comigo, não. Não, de jeito algum. Mas eu já falei com você, você já pensou nisso? Já? Já pensei, você só pode... Você não é um falador. Você não é um falador radical, mas fala muito. Tem outros faladores piores. O pior falador, para mim, é aquele que repete a mesma coisa. Ele chega e fala assim, essa música aqui, eu comecei a aprender, aprendi a tocar ela em 1900 e lá vai fumaça. Aí, no dia seguinte, olha essa música, eu aprendi ela em 1900 e lá vai fumaça. É chato isso. Repetir. Mas você não, você é para você. Você muda os assuntos. É, exatamente. Não é isso ou não? Na minha opinião, quando eu falo essas coisas, tentando falar com todo mundo, está lá, poxa, que bom que vocês estão aqui, que legal. Isso aqui é um disco do Elvis Presley. Eu falo empolgado, que é o seguinte, qual é o sentido da minha fala no show? Para mim, na minha opinião, o André, o André mesmo, eu descobri que a fórmula do show, do Cátio e Salto, ou seja, eu solo também, seria do seguinte, eu tenho que apresentar às pessoas algo que eu realmente gosto. é isso que eu pensei, como disse o Rick aqui, daqui de Santa Luzia, meu irmão querido, muita saudade de você, apareceu aqui no comentário, ele, é o tal do negócio que eu estou fazendo, o que eu gosto, sabe? Eu falo assim, poxa, sabe o que eu estou tocando isso? É por causa disso aqui. Pô, que bom que você está aí, meu irmão. que legal, é esse que é tipo, não quero parecer chato para ninguém, de jeito algum, eu quero apenas passar a minha felicidade de estar ali naquele momento. É isso. Sim, mas eu estou falando para você, no meu pensamento, no meu pensamento, no meu gosto, eu gosto daquele artista que interage com o público enquanto a música vai tocando. Não para, porque eu acho que quem está em um show, ele está ali para balançar o esqueleto, para cantar, para beber, para encher a cara, para beijar na boca, para dançar, para paquerar, para curtir com a família, para tudo. E, às vezes, o cara não está muito afim de escutar. Não está afim de escutar. Esse é o meu pensamento. Mas vamos passar para outra fase, porque essa já deu o que tinha que dar. Outra pergunta é o seguinte, você disse que já trabalhou em vários locais, e, antes de ser músico, você foi garçom. Por que você saiu de garçom? Foi mandado embora, mandou o cara para o inferno, falou, vou ser músico. Como é que foi essa mudança radical? Nem lembro. eu era já um estudante da área musical, entendeu? Eu queria muito ter banda. Até tive uma primeira banda com alguns amigos aqui em Santa Luzia, chamada Mokxa. Aí a gente tocava aqui, ali, tal, e vamos dizer que a gente marcou por aqui, mas ainda não dava para o meu sonho de viver da música. Como eu dizia para o meu pai, que é o seguinte, primeiro você bota alegria e tesão, o dinheiro é consequência, se você merecer. Essa que é a verdade. Aí eu comecei a fazer esses trabalhos, lá de garçom, no Arca de Noé. inclusive tem uma amiga minha que ela está aqui no Instagram, só não deve estar live agora vendo a gente, que ela já compartilhava da seguinte coisa. Quando dava uma folga de um músico que tocava no lugar onde eu estava, sempre me pediu para pegar o violão. E aí eu comecei a fazer isso. E quando eu resolvi, infelizmente, quando eu tive que deixá-los, foi quando eu entrei, eu consegui passar num teste e entrei para a banda Sgt. Pepper, que é daqui de BH, que é conhecida internacionalmente como uma das três melhores bandas covens de Beatles do mundo. Ou seja, a partir daí minha vida mudou e eu não pude mais conciliar o meu trabalho de garçom e músico. A partir daí a agenda realmente subiu. para quem fazia, sei lá, três, quatro shows por mês, de repente virou dez, doze. Entendeu? Ok. Agora me diz o seguinte, quem é André Katz hoje? Quem é André Katz hoje? Um cara muito feliz porque finalmente conseguiu chegar aonde almejava. É o seguinte, eu sempre penso como uma lógica, como a... Como é que eu vou explicar assim? Não denegrindo a pessoa, mas como uma carreira do Hot Stewart. Por quê? O cara, você conhece todas as músicas dele, você sabe exatamente o que ele fez. ele é um cara conhecido, já se tornou famoso, ainda mais com tantos anos que ele batalhou e tal, mas ele nunca teve um número um. Entende? Quando alguém alcança o número um, fica uma coisa meio difícil. Por quê? Você tem que manter o número um. Eu gosto muito, como diz uma expressão de um amigo meu aqui, de DH, não, Santa Luzia, chamado Luiz Laco, ele fala assim, é melhor você não estar no mainstream, estar no mainstream, porque você vai estar sempre ali. Entende? você vai crescendo e tal, isso eu devo muito ao povo motociclista que fez isso, porque tinha irmandade motociclista, que eles fizeram que o meu caminho, que tinha feito assim, aí caiu e quando eu tive a oportunidade de fazer as coisas que eu gosto, que foi exatamente para a galera motociclista, aí de repente eu consegui chegar nesse meio e seguir numa linha reta onde eu estou feliz e onde eu faço as pessoas felizes. É isso. Legal. Então, você me faz agora, eu tenho que te perguntar uma coisa agora, né? E o André Katz? Se eu fizesse entrevista com ele daqui a cinco anos, o que ele ia falar para mim? Quem é André Katz? ia falar assim, vivi os últimos mais felizes da minha vida. É, mas melhorou? Cresceu ou continua na média? Não, eu ia falar que cada vez eu ia me sentir mais realizado, porque você sabe qual é a coisa? Como diz aquela música do Luiz Gonzaga, eu quero rodar, eu quero estar com as pessoas, eu quero fazer novos amigos, sabe? Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz. É isso. Aproveitar a vida. É, e levar a minha felicidade de estar com as pessoas para as pessoas, é isso. Legal. Agora, você tem alguma pergunta para mim? Sim, tenho sim. Roberto, você sente o mesmo tipo de felicidade que eu sinto de estar no meio de motociclista? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, mas uma pergunta complexa que eu tenho que explicar um pouco mais, né? Desde a minha juventude, eu sempre quis ser um cara independente. Eu nunca gostei de trabalhar, de funcionários, de empresas, eu já trabalhei em muitas empresas, um dia você me entrevista e eu te conto tudo. E eu cheguei numa posição hoje muito maravilhosa, que muitos almejam essa minha posição, né? Eu tenho uma rádio onde eu boto a música que eu quero. Eu entrevisto na rádio quem eu quero. Eu vou nos eventos que eu quero, né? Tenho meu carro, já tive minhas motos, mas não tem moto, gostei de ter uma moto, não tem. Mas o prazer que eu tenho hoje de viver, eu vivo, eu não vivo para ganhar dinheiro. Eu sempre digo que eu ganho dinheiro porque eu vivo, né? Eu não busco aquilo que dá mais dinheiro, né? Eu busco viver a vida. Então, é imenso o prazer que eu tenho hoje de viver dentro do motociclismo, tanto que eu estou quase entrando em paranoia, em depressão, não estou com problema financeiro, graças a Deus. Durante os próximos 30, 40 dias eu vou aguentar bem, né? Eu já equalizei todas as minhas contas, né? Então, essa crise financeira por enquanto ela não está me pegando, né? Não estou podendo ajudar todo mundo, se eu for ajudar todo mundo, daqui a pouco eu vou ter que me ajudar. Mas eu não tenho salário, eu não tenho apolentadoria, eu não tenho nada, mas eu tenho aquilo que eu falei para você, né? Tem que ter um pezinho de meia para você começar, né? Quantos dias o meu pezinho de meia dá, né? Quem não tem nenhum pezinho de meia está mais quebrado que eu. Mas então, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu gosto. Se hoje você me der um salário de 100 mil reais para eu ficar no escritório de terno e gravata, de segunda a sexta, trabalhando de oito da manhã a meio-dia, almoço de meio-dia a uma, saindo às cinco horas da tarde, você vai matar. Você vai matar, eu vou morrer, eu tenho que acordar cedo, vou ter que chegar lá oito horas da bom dia, com uma falsidade desgraçada para um monte de gente que não gosta de mim, que eu não gosto deles. Aí, meio-dia, eu tenho que parar para almoçar sem fome, porque eu gosto de almoçar às cinco horas da tarde, eu gosto de almoçar meio-dia. Aí, tem que ir lá almoçar, né? Às vezes, tem na empresa que eu trabalhava, tinha ping-pong, tinha dominó, tinha, tem negocinho que empolga, agora, né? Eu falei, pagou de quê? Esses bonequinhos de futebol. Tinha aquele monte de porcaria, sinuca, eu já fui campeão de sinuca, eu já fui campeão de dominó, eu já fui campeão de um monte de porcaria, porque eu não tinha outra coisa na vida para fazer, então eu tinha que fazer aquela porcaria todo dia do almoço e treinava, e eu sempre gostei de ser bom naquilo que eu faço, né? Então, eu acabava sendo bom aquele negócio ali, né? Mas, prazer, nunca me deu prazer jogar dominó, jogar sinuca, tanto que hoje eu tenho uma sinuca em casa e nem uso ela, tá trancada, tá fechada, tá desativada aí na sinuca. Da próxima vez, a gente tem que jogar essa sinuca lá em cima. Cara, eu não tenho nem mais taco, cara, as bolas, eu não guardo, eu não sei o que tá. Vamos jogar num boteco, vamos num boteco, eu não sei mais jogar sinuca, hoje eu tô ruim pra caramba, é um jogo que só tem mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá quanto tem. O tempo passa muito rápido, eu tô com 62 anos, né? Mas, então, é isso aí, o caminho da felicidade, né? É você fazer o que você gosta, porque, já te falei do caminho da prosperidade, agora do caminho da felicidade. Você tem que fazer o que você gosta, você tem que comer o que você gosta, tem que beber o que você gosta, tem que dormir a hora que você acha melhor, acordar a hora que você acha melhor, trabalhar pra quem você acha legal, entendeu? Tem gente que eu não trabalho, não gosto de trabalhar, não vou trabalhar. Como é pelo salário, né? No boteco tem sinuca, Andressa. No meu boteco, olha aqui, quem é a Andressa? Andressa Maria? Você é da onde, Andressa? Vamos lá, já lá, a sua noquinha lá. Tem um monte de gente falando com a gente a Tati Garcia, o Miranilton Pereira, obrigado, é o Henrique Motociclista, Dagmar Batista, esses nomes aqui do Instagram, isso não dá pra entender direito todas as pessoas. São muitos queridos amigos que eu fiz no meio de motociclista que eu conheço. São 9h37. Quando você vier em Santa Luzia, já tem boteco pra gente jogar, viu? O Adeodato fica a menos de 2 minutos na minha casa. Ah, é pertinho. Eu quero ir aí, eu quero passear aí. Eu conheço Belo Horizonte, conheço Contagem, conheço lugares aí. Mas Santa Luzia eu nunca fui não, não me lembro. Qual foi a sua maior conquista profissional até hoje? Prado Motorhoque. Prado Motorhoque? Foi. Eu digo pra vocês uma coisa assim, não é heresia e tal. Assim, você tem certos, umas certas conquistas na vida. Sabe, eu já tive a oportunidade, por exemplo, muita gente fala assim, você é doido, mas eu já fui, eu toquei ao vivo no programa da Fátima Bernardes, no dia 10 de abril de 2013. Se você procurar, isso tá lá. Eu nem tinha cabelo ainda. E isso foi uma das grandes coisas que aconteceu na minha vida, mas, incomensuravelmente, eu falo com você que chegar em Prado foi uma conquista que é sem precedente. É sem precedente. Você já tocou quantos anos em Prado? Esse foi o terceiro. Qual foi o melhor? Esse. Melhor pra você, não o melhor Prado Motorhoque. Pode ter sido pra algumas, algumas pessoas podem ter sido outros anos, mas, como disse, gosto é gosto, né? e tal. Tem muita gente que fala que o nosso segundo ano... Ah, Guarapari foi lindo! Foi mesmo. Você tocou em Guarapari? Já, já fomos. Exatamente, logo depois do primeiro ano que a gente foi em Prado. Eu nunca fui em Guarapari na praia. Eu ia na época que era lá no autódromo, lá no terreno. Era legal também. Eu fui vários anos lá, fui de moto, com meu filho. fui sozinho, fui várias vezes lá naquele evento que tinha lá. Chuvia, dava uma lamaceira tremenda no campo, nas barracas, acampava ali dentro. E agora ficou muito mais estruturado lá na orla, né? Eu tô com vontade de voltar lá em Guarapari, que logo que eu puder. Eu soube que Guarapari foi cancelado o evento esse ano, já. Uma pena, uma pena. Não podendo deixar cancelar evento, não, gente. Vamos parar com esse negócio de cancelar evento. Eu tô vendo o pessoal cancelar evento lá pra frente, né? Cancela só no mês de abril, maio, maio, maio. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Se a gente morrer, morreu. A gente não precisa mais fazer evento. Agora, se viver, o evento tá marcado. A gente marcando o evento lá pra frente, né? Então, vamos ter um pouco mais de paciência, aguardar, ter fé, né? Que isso tudo vai acabar o mais rápido possível. E logo, logo, nós estamos se abraçando, estamos aí nos shows de rock'n'roll, de motociclistas, motociclistas, nos palcos aí, nas praças de alimentação, nos expositores temáticos, e nem vai se falar mais nisso. De vez em quando, tem aquele papo, lembra daquela virose que deu lá, coisa normal, daqui a pouco vem outra. Já teve tanto, deve ter uma peste bubônica, peste bubônica, já teve já a febre amarela, o sarampo, né? Você olha o pulmão, como é que é? Gripe espanhol. Gripe teve já um monte, né? Gripe teve um monte, né? O chikungunya, teve aí o dengue, tanta coisa que tem, E nós estamos vivos até hoje, estou com 62 anos, estou vivo ainda. Então, eu tenho certeza que ainda vou aguentar as três viroses aí pra frente. 10 e 10 anos apareceu, mas vambora, 70, 80, 90, aí depois não quero mais me ver também não, pô, eu vou encerrar logo que eu estou enjoado, não vou aguentar mais. Vem cá, deixa eu ter mais uma pergunta pra você aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu botei aqui. Quando você vai pra um evento, às vezes, não sempre, mas tem algum momento assim que você passa por algum momento de nervosismo, de estresse ou vai relaxadão sempre? Ou vai sempre estressado? Vou sempre estressado, porque, além de tudo, eu sou o motorista da rodada quase sempre. É certo. Não entendi. Eu sou quase sempre o motorista da rodada. Entende? e, além de tudo, agora, por exemplo, o Salt está me ajudando, que é ele que está mexendo com a parte contratual da banda. Mas a parte de produção musical, de falar assim, precisa disso, precisa disso, precisa disso, e tal, ainda fica na minha parte. Além de ser o motorista, o que às vezes, isso fica mais leve quando algum amigo vai junto, tipo o Sassilva, que sabe dirigir e tal. Mas, geralmente, a minha tensão é o seguinte, poxa, será que eu vou conseguir fazer para as pessoas o que elas estão querendo? Será que a minha felicidade é condigente com o que eles querem? Sabe? É isso que eu fico muito nervoso e tal. E tem muita gente que vira assim, como você mesmo virou para mim, em Maricá, agora em janeiro, a gente nem sabia se ia para Prado. Você virou e falou assim, cara, você vai para Prado. Então, eu falei, eu não tenho certeza até que falem que foi chamado para Prado. Sabe? É uma coisa muito diferente. A vontade de todo mundo querer que a gente esteja em um evento é diferente do que o pessoal está organizando o evento e pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo. Muito obrigado, meu irmão Henrique. Aí eu falo assim, você consegue sempre, meu irmão. Muito obrigado. É isso que faz, vale a pena bater a cabeça no travesseiro na hora de dormir e ficar feliz, sabe? Olha a Helena de Troia na área aí. Olha a Helena de Troia, José de Escobar também, boa noite, José de Escobar, presidente do Raposo do Asfalto, Cláudio Paré Batum. Obrigado pela sua presença, sempre junto, grande irmão que eu tenho. Fala aí, Helena. Fala aí, o que mais? Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Então você já falou de estresse, né? Agora eu queria saber o que mais motiva você. O que mais motiva eu? Fazer o dia da pessoa, na hora daquele uma hora e meia, duas horas de show que eu tô fazendo, que aquele momento seja algo que ele vai falar assim, puxa, velho, valeu a pena estar aqui, tô feliz com isso. Essa que é a minha motivação, sabe? Essa que é a minha felicidade. E qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida até hoje? Tu pensou que ia ser fácil na entrevista, né? Não, não, eu tô achando ótima. Eu falo com você, quando eu falei... Quando eu falei assim... Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida? Falar, eu vou ser músico e vou ser integralmente músico, pense o que quiserem, ache o que quiserem de mim. Eu falei, eu vou ser músico e vou nessa até meu último suspiro. E você sabe qual é a minha vontade? Por mais que o pessoal fique um pouco desesperado, eu espero que quando for chegar a minha hora, que eu vire e fale assim, obrigado, e puf, morro. uma cumprima... Legal, legal. Agora, vem cá, a gente só fala de show, de trabalho, né? Mas você tem tempo livre, né? O que o André Cates faz no tempo livre? Não tem nada pra fazer. Não tem música pra tocar. Não tem nada pra escutar. O que eu vou fazer? Vou pro parque? Eu vou pra praia? Vou pra piscina? Vou fazer ginástica? Vou malhar? Vou correr? O que o André Cates faz no tempo livre? Que não seja música? Uma das coisas é jogar videogame. Ah, jogar videogame? Você gosta? É, eu gosto muito. E principalmente não é aqueles jogos de RPG, não sei o quê. Respeito todo mundo que gosta de jogo de RPG, esse tipo de coisa. O meu negócio legal mesmo é que eu gosto de aqueles jogos de aventura, que você vai passando fase a fase. Cadu Caruso, Cadu Caruso na área aí, ó. Grande cover aí do Caruso. Vamos fazer um evento lá em Ponta da Fruta, legal. Mas fala aí, desculpa te interromper aí, e fala aí sobre, então, quais são os jogos que você joga? Top Gear do Super Nintendo, adoro aquele jogo. um dia ainda vou ter aqui em casa um jeito de poder jogar Cadillac e Dinossauro, adoro aquilo ali. Os jogos de Atari, acho maravilhosos e tal, mas só que eu tenho um grande problema, eu não gosto de jogar sozinho. Vou dar um exemplo para você. Chega aqui, Conde. Vou mostrar para vocês aqui, sabe aquele cara que estava lendo os recados de todo mundo lá nas lives? É o Conde e, geralmente, antes de eu entrar para essas lives, eu fico muito nervoso e falo assim, não, vamos jogar, vamos curtir aqui um pouquinho. Tanto, por exemplo, a TV, o celular está apoiado aqui numa TV de tubo ligada, esperando uma hora quando precisar voltar de novo. E, deixa eu ver o que mais que eu faço. Agora você pode descansar. eu gosto muito de ler. Poxa. Você quer trazer as tolzeiras de primeira qualidade, trazer ano que vem para a ponta da fruta, hein, Roberto? Não pode faltar, não. Esse cara é maravilhoso, ele e o Guilherme Salto. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de ler. Eu gosto de ler lento. Qual tipo de leitura? biografia musical. Tem que ser música, não? Poxa, você não lê uma revista de mulher pelada, nada disso, não, poxa? É só música. Você está ficando o horário de lazer, o horário de lazer, esquece a música, esquece o trabalho. Não tem esse horário? Deixa eu ver. Eu gosto muito de assistir séries, principalmente séries que me façam rir. Adoro. Eu também gosto. Comédia, adoro. Você sabe de tristeza, de chorar, terror, eu não gosto de ser... Ficção também não gosto, muita firula, muita mentira. Eu gosto de rir. É engraçado. A última coisa que eu assisti muito boa, sem ser comédia, foi o The Witcher, que está no Netflix e tal. Mas, geralmente, eu fico assim. Eu gosto, por exemplo, agora eu estou assistindo daquela série que eu achei incrível e me culpei de não ter visto antes, que é o tal do Scrubs. É muito bom aquilo. É uma série de comédia que passa dentro do hospital. E achei aquilo ali incrível. Por exemplo... Tem o Netflix? Tem o Netflix? É da Netflix? Eu acho que tem. É... Eu gosto muito daquela... Eu gosto muito daquela série... Oi? Eu gosto muito daquela série... Daquela... Grupo de comédia em inglês chamado Monty Python. Tem até muitos filmes conhecidos como Monty Python em busca do cara de sagrada. Aquilo lá é incrível. Todo mundo devia ver aquele filme para saber o que é comédia. Tênese Rio e Bud Spencer. Eu estou caçando todos os filmes ali. Sabe? É... Existe um... Existe um motoclube do Marcel que se chama Duplo Explosiva. Que é do Bud Spencer e do Tênese Rio. Paneiro, né? O motoclube. Um dia que eu vou falar eu vou tocar com a música. É o tempo do filme. Olha só... Agora para... Chegando no final... No final da nossa... Da nossa entrevista. São 21 horas e 50 minutos. Está dando quase uma hora, né? É o Duas Rodas aí também entrou aí. Espírito Santo, Duas Rodas? É essa? Obrigado pela presença Duas Rodas aí. A minha irmã está aqui também. Sua irmã? É. Está escutando? É. A tua irmã é gente boa? É, gente boa. Tu gosta dela? Não vai falar mal dela aqui não. Isso aí, quando alguém pega no meu pé ela sai, arranca o pé, a mão, o braço e desmembra tudo. Então, olha só. Agora uma pergunta perigosa para você. Perigosa. O cara que tem um conhecimento musical que você tem, fazer uma pergunta dessa é um crime. Mas eu vou... Eu vou fazer. Para você, qual a banda de maior destaque de todos os tempos do mundo? Beatles? 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 E agora você tem que tocar Beatles. É. Eu tenho que tocar mais Beatles. Não, eu tenho que tocar agora. É, lógico. A gente encerra a entrevista. Imagina se você escolhe uma banda que você não toca nada. Caraca, está ferrado, hein? Não está nada combinado. Não está nada combinado. Você escolhe Beethoven. Aí, aí, aí. Como é que eu vou tocar? Toca Beethoven. Beethoven do... Ah, tá. Bah. Não, bah eu só preciso fazer. Só isso. Bah. Então, vamos lá. Pegou o violão já? Vamos lá. Então, toca aí um Beatles, dois Beatles. Agora a live é tua. Fica para a tua conta. Manda teu recado. Dá o teu contato. Conta a tua história aí quando você está para o seu trabalho aí, para te ligar, as músicas que você faz. Agora, manda teu recado aí para o pessoal. Bom, pessoal, é o seguinte. A gente não é capaz para todos os músicos. Eu imagino que tem muita gente, né? Que vive como eu, que eu sou músico autônomo, sabe? comigo disso. E espero que vocês estejam bem. Eu, de estar em contato com todos vocês, eu fico extremamente feliz. É o que me dá um pouco de consolo nesses dias difíceis. mas eu garanto que a gente vai conseguir passar disso muito bem, tá bom? Passando no meu contato, deixa eu ver aqui se eu consigo digitar para vocês o meu contato para quando vocês quiserem o show para seu evento, seu motoclube. Eu vou passar direto o meu zap que vai aparecer agora no comentário de vocês. Aí, ó. Exatamente. Se alguém quiser entrar em contato quando tudo isso passar, tá aí o meu contatinho direto do WhatsApp. 031-9939-21-941. 031-99-39-21-941. Tá bom. O que você vai cantar para a gente? Vou tocar um mito. Qual? Yesterday. Sabe? Yesterday. 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 All my troubles seem so far away. Now it looks it's over here to stay. Oh, I believe in yesterday. Yesterday. I'm the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday. Yesterday. It's suddenly. I said something wrong. Amém. Let it be. Beleza. When I find myself at times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. When the broken hearted people, living in the world of grief, there will be an answer, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. There will be an answer. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Yeah, let it be. Yeah, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Depois dessa eu só posso falar? Help. Help. Vamos embora. Help. Help. Deixa eu ver se eu lembro como é que vai. Ih, caralho, vou te quebrar hoje E vai I need somebody else Not to city fight You know I need someone When I was young So what you're getting today Never needed anybody So I've been anyway And now this is a guy That looks so super short Now I find a dream of mine And up and off the door Help me get up in the town And I do appreciation being around Help me get my feet back on the ground Won't you please please help me Help me, help me Chega, né? Depois do help, tem que parar Valeu, André São 29 e 59 minutos Faltou um minuto pra gente encerrar essa live A proposta é bater um papo de uma hora Menos que um show Tocar a música mais curta dos Beatles Imagine a super nice girl She doesn't have a lot to say Imagine a super nice girl Which I didn't play today I wanna tell her that love her love But I gotta get a bit of a while Imagine a super nice girl They wanna make her mine Oh yeah They wanna make her mine Show de bola Show de bola Gente Essa foi a primeira entrevista de uma série que eu devo fazer Eu queria fazer no telefone Mas aí o André falou pra mim Não, vamos fazer no Instagram Vamos ver no Instagram Vamos ver Eu ainda queria fazer na rádio Eu queria fazer no Face Eu ainda sou meio equipado, né? Eu ainda sou da época do Facebook, do Orkut, né? E o Instagram ainda é uma novidade pra mim Mas eu achei bacana, achei legal Uma hora de entrevista Eu queria dizer pra todos vocês Que não se desesperem Porque tudo vai mudar Tudo vai melhorar É uma crise passageira, né? Infelizmente Algumas pessoas vão morrer, né? Mas a maioria vai viver, né? E nós somos a maioria Temos que ter fé em Deus Nós vamos viver E vamos viver com muita felicidade Com muita prosperidade Com muita abundância Ih, caramba, abundância 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 Abundância, né? Olha essa palavra bonita, né? Então, gente, ó Fiquem em casa se puderem ficar em casa Se não puder, vai trabalhar Não tem jeito Você que é médico Você que é enfermeiro Motorista Motoboy Segurança Guardas Bombeiros Não podem parar Vocês precisam estar nas ruas aí trabalhando Infelizmente Nós precisamos de heróis Vocês são heróis nacionais Né? Eu acho que o Presidente da República Ele deveria dar uma medalha Para cada um de vocês No mínimo Né? Já que não pode dar um aumento De salário Considerado Que dê uma medalha Para cada um Porque Eu acho que eu pediria demissão Se eu fosse médico Se eu fosse Enfermeiro Se eu fosse, né? Trabalhasse com essas funções Que Tem contato direto Com essas doenças Eu ia pedir demissão Por isso que eu não sou médico Por isso que eu não sou enfermeiro E vocês são, né? Vocês que trabalham na área de saúde Mesmo indiretamente Os terceirizados O pessoal que trabalha na portaria A portaria O faxineiro Todo mundo trabalha Na logística De um hospital Uma clínica Um transporte De ambulância Às vezes até os taxistas Os motoristas De aplicativos Que O cara faz sinal na rua Ele não sabe quem está pegando Está doente Está transmitindo para ele Então é uma turma de corajosa Que está na rua Trabalhando E a gente tem que Orar muito por eles Para Deus Protegê-los E a gente que pode Ficar em casa Eu estou podendo Ficar em casa Por enquanto Quando tudo é mais Eu vou sair Nem que seja Para vender Bala no trem Ficar em casa Ficar em casa Ficar em casa